Thiago, você é artilheiro do Brasileirão, momento acho que incrível da tua carreira também, mas por pouco o Inter não saiu com a vitória. Nos acréscimos o jogo teve suas reviravoltas. Cara, eu não gosto de falar mal, mas isso não existe. Eu estou dentro de campo e ele vai começar o jogo. Ele pode retardar, eu estou retardando, ele pode me dar amarelo e tudo, mas ele não pode recomeçar com o jogo aqui. Nunca vi isso, é a primeira vez que eu vejo. Eu vou pesquisar para ver se teve algum outro lance desse. Nosso time mais uma vez fez uma baita partilha, cara. A gente sabe se defender muito bem, cria as oportunidades. Uma bola ali no qual se ele não coloca a mão, eu estou atrás dele para finalizar, se vou fazer o gol ou não, outra coisa. Pênalti claro, fazemos o gol. Depois o mérito deles empatar, mas isso aí não pode acontecer, cara. Desculpa, isso não pode acontecer. Repete o que aconteceu, por gentileza. Cara, eu estou comemorando o gol dentro de campo. Tá, pode ter demorado, está todo mundo comemorando, meus companheiros voltaram. Ele não pode recomeçar comigo dentro de campo. Não, não pode. Ele tem que brilhar amarelo para o retornamento e esperar eu voltar para recomeçar. Se eu estivesse fora de campo, sim, ele poderia fazer isso. Vamos então mostrar aqui o pênalti marcado a favor do Inter, já no finalzinho do jogo. É um pênalti do Luan. A bola toca na mão do Luan. A gente vai chamar o Bassolos aqui para ele conseguir esclarecer um pouquinho para a gente esse lance. A recomendação é marcar esse tipo de pênalti, Bassolos? Oi, Tainá. Sim, a recomendação é marcar esse tipo de pênalti e esse tipo de situação, porque depois de tentar jogar a bola, o jogador deixa o braço muito fora do corpo, de forma antinatural, como a gente chama na arbitragem, interceptando a continuidade de uma trajetória que é promissora para um jogador adversário, que poderia finalizar, que era o caso do Galhardo, que estava ali por uma disputa com o Gustavo Gomes. E, no final das contas, ele intercepta a passagem da bola com um braço que está muito fora, numa tentativa de jogar, mas que acaba bloqueando. Então, esse pênalti é, sim, recomendado a marcação e foi bem marcado pelo VAR, né? Corrigida a decisão de campo, que foi de não penal. É bom sempre lembrar. O que é, Ricardinho? Você já está aí falando... Eu quero entender, assim, Tainá, eu quero entender para que precisou chamar o VAR. O lance é claro, o lance é na cara do árbitro. O Luan mete o braço na bola que ia sobrar para o jogador do Internacional. Por que o VAR tem que entrar nesse lance aí? Não, por que o VAR, porque o árbitro não marcou? Porque é a regra do jogo. Não, mas o questionamento do Ricardinho, ele é válido, porque o que a gente muitas vezes questiona aqui é porque os árbitros estão deixando tudo nas mãos do VAR. Esse lance é claro. O árbitro viu no campo e ele optou por não marcar. E não estou dizendo aqui se está certo ou está errado. Só estou dizendo que no campo, pareceu muito claro. Tudo bem, mas então, no campo, você tem que cobrar o árbitro. Não tem nada a ver com o VAR. O VAR fez a participação. Claro, ok, mas o questionamento do Ricardinho é por que o VAR que está chamando e não o VAR do campo que marcou direto. Mas o que ele falou não foi isso. O que ele falou é por que foi olhar no VAR. Foi olhar no VAR porque tinha que olhar porque ele não deu. Por quê? Porque o árbitro, mais uma vez, transfere a responsabilidade. Aliás, desculpa ao Félix Bassolos, que está conosco. A arbitragem no Brasil, ela é de um péssimo nível. Deixa o Bassolos falar, pô. Fala, Bassolos. Dá a explicação para a gente, Bassolos. Além de discordar do Ricardinho, a dinâmica da jogada não é simples. Ela é, para o árbitro, na posição que ele está, ver o braço separado do corpo, na perspectiva que ele está, não é fácil. É fácil depois no replay, em slow motion, só que rápido, depois que ela é jogada. Porque se ela fosse jogada e esse braço estivesse perto, seria uma jogada legal. Se ela fosse jogada como foi jogada e depois subisse para um braço perto do corpo, essa jogada seria legal. Então, o árbitro pode, sim, dependendo da perspectiva dele em relação ao braço, em relação ao jogador, ter dúvida se o braço estava aberto ou não. E hoje, com o VAR, fica, sim, mais fácil você fazer um delay no apito, não apitar o lance, se você tem dúvida. Porque, se você tem certeza, aí sim ele tem que apitar. Mas eu imagino que ele tenha tido dúvida pela dinâmica da jogada, pela maneira como ela se deu, atrasou o apito e deixou para o VAR fazer a revisão para ele. Porque hoje nós temos essa possibilidade. Esse pênalti seria, muitas vezes, errado, não marcado, numa realidade sem VAR, gente. Porque a perspectiva da jogada e a dificuldade da jogada é muito bonito falar depois, como eu estou falando aqui, no replay, no ar-condicionado, no slow motion, depois. E fazer a crítica da maneira como ela está sendo feita. Mas não é um lance fácil, não é um lance simples no campo e em velocidade menos ainda. Ô, Bassol, se a gente não tivesse VAR e esse pênalti não fosse marcado e a gente estivesse aqui no último lance, você consideraria esse um pênalti, um erro claro? É, eu consideraria um erro claro exatamente pela grandeza da jogada. Mas, Bassol, então se é um erro claro, é porque é claro que o árbitro precisa marcar no campo. Não, não, é um erro... Boa, Tainá! Não, não, é um erro... Não, não é não, 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 não é não, desculpa, Tainá. Esse é um erro claro exatamente para ser chamado pelo VAR em caso de não interpretação ou não visão do árbitro em campo, que foi o que aconteceu. E aí, por ser um erro claro, por isso ele foi chamado. É um erro claro diante de todas as orientações, diante de todas as recomendações da FIFA para ter chamada. Ele pode não ser visto, né? E aí é assim, um erro claro e óbvio, tanto que foi chamado. Não, isso eu entendo. Se eu entendo o VAR, eu entendo que ele é chamado por conta disso. Eu digo, se não tivesse o VAR e esse pênalti não fosse marcado hoje, a gente estaria aqui discutindo. Erro claro do árbitro? Ele está de frente. Sim, sim, um erro claro. Sim, um erro grande do árbitro, né? Então, é, mas eu acho que esse é o questionamento do Ricardinho. Ele está de frente, Ricardinho. Ele está de frente, Ricardinho, mas... Ele está de frente, mas a perspectiva em relação ao braço que está afastado, eu não sei se você consegue entender isso, a visão dele em relação ao braço que está afastado não é a mesma que a nossa no replay depois. Ela é diferente. E por ser diferente, por não ter a noção real da amplitude, do quanto aquele braço está aberto em relação ao corpo, o árbitro se coloca em dúvida. Isso é extremamente comum e por isso que nós erramos sempre antes do VAR, pênaltis assim, e provavelmente esse seria errado e o VAR está aí para acertar lances como esse e corrigiu esse lance exatamente por ele ser claro. É, porque ele está, o braço está aberto mais para a diagonal, assim, bom, enfim. Mas repara na posição do árbitro em relação ao braço e a perspectiva do braço. Isso é importante para a gente entender. Perfeito, isso eu concordo com você mesmo. Eu só confesso para vocês que não sei como é que o jogador ali gira sem mexer aquele braço. Mas, Bacolos, o fato de ter tocado, porque o Luan tenta jogar, né? O Luan vai para jogar. O fato de ter tocado em outra parte do corpo dele não tira o pênalti de tudo que a gente aprendeu? Não. Porque eu... Ele não tem tempo de recolher o braço, né? É, porque tipo assim, é porque eu não estava na transmissão e agora nós aqui no Esporte Alternativo temos você. Porque se eu, vamos supor que até o ano passado, até antes da sua presença aqui, me perguntassem se eu daria ou não, eu diria que não. Porque o Luan vai na bola, a bola bate em outra parte do corpo dele, sobe e bate no braço. Até onde eu sempre interpretei, eu interpretei que esses lances não eram pênalti. Isso, mas você tem razão, porque quando essa recomendação começou, ela passou, ela passou sim por uma fase que tem essa interpretação que você entende, porque você recebeu essa informação. Recentemente, houve uma mudança para o braço, mesmo depois de jogar, se o braço está afastado de forma antinatural, se ele não cuidou do braço e esse braço gera um impacto tático para o time adversário, que na minha opinião gera, porque essa bola ia passar para a disputa, para a possível disputa de um adversário concluir em gol, ou se essa bola está indo na direção do gol para fazer um gol, esse pênalti tem que ser marcado quando o braço está muito fora, mesmo que o jogador consiga jogar com uma parte legal anteriormente, como você mesmo mencionou. Agora, Bassol, tem outro lance aqui para a gente mostrar, dá para a gente mostrar para a Dússia, a parte que o Galhardo deu essa reclamada aí no fim, disse que nunca vi isso e tal. Ele fica na dancinha, um pimpão lá, né? Ele ainda está dançando, inclusive, parece. As informações. Se a gente conseguir mostrar, porque a reclamação do Galhardo, Bassol, é de que o jogo foi recomeçado sem ele estar no seu campo, né? Tem que estar todo mundo do Inter no campo do Inter, todo mundo do Palmeiras no campo do Palmeiras para o jogo poder ser recomeçado. E que o Arthur não teria esperado isso e aí ele diz, eu já vim tomar amarelo por retardar o jogo e tal, mas recomeçar sem eu estar no meu campo, não. E aí, Bassol, o que o Arthur tem que fazer? Com uma parte do time, né, já no campo, assim, ele não pode ficar esperando para que o jogo reinicie. Tá. A gente, na imagem, é que eu estou sem a imagem nesse momento, por conta de internet, mas na imagem, ele está fora do meio de campo, é isso? O Galhardo está dançando dentro do campo. Inclusive, tem esse cuidado, né? Ele está dançando dentro do campo a um, sei lá, a meio metro do semicírculo do escanteio. Do ataque. Do ataque. Não, ele está, ele já está, ele já está, ele já está. Ele está no campo do Palmeiras. Não, o jogo pode reiniciar ali, ele já tem jogadores suficientes para o jogo reiniciar. Ah, não precisa ter todos. Não, não precisa ter todos. Ah, então tá, então... Até porque seria beneficiar um, não um infrator, né? Porque o cara fez o gol, mas, enfim, o espírito da regra... Xereixo, né, Mauro? Exatamente. É, inclusive, a reclamação dele é basicamente isso, né? A reclamação dele... Eu até podia tomar um amarelinho, professor, mas dá uma segurada aí. A reclamação dele foi o seguinte, eu fiz de tudo para fazer uma cera e o árbitro não permitiu. Basicamente, ele falou isso. E ele puxou a caneleira, foi fantástico, tá na dele, né? A fase é fantástica. E querer colocar toda aquela trama do Palmeiras, toda aquela dinâmica do Palmeiras que chega ao gol e colocar isso na conta da ausência dele é também uma pretensão danada, né? É. Bassol, obrigada, viu, por estar aqui junto com a gente. Desculpa aí se às vezes a gente passa do ponto, tá, Bassol? Tá tudo certo? Não, de jeito nenhum. Eu adoro essas passadas de ponto com o Ricardinho, fazem bem. Até porque você ganha todas, né, Bassol? É ruim, hein? Não consegue jogar. Tá na minha caderneta aqui, ó, apanha todas. Geralmente, nessas divididas eu ganho. Ele tem usado caneleira, porque eu uso sempre trava. Ah, Bassol, obrigada, viu, por estar aqui junto com a gente, nos tirando todas essas dúvidas. Então, na opinião do Bassol, foi correto o árbitro nas duas ocasiões. Tanto em recomeçar o jogo, enquanto o Galhardo estava lá ainda no campo de ataque, quanto marcando o pênalti, que para ele não é tão fácil assim de ser visto ali no campo. Então, o VAR acertou nessa. Se o Galhardo quer ajudar a evitar o gol do outro time, ele dance em um outro momento. É, parece que é. E vai dar bola no meio de campo, aí não começa o jogo. É o mais importante.